Música Ministro Humberto Martins recebe cidadãos na presidência do Superior Tribunal de Justiça para realizar a oitava edição do projeto Fale com o Presidente. O programa tem despertado cada vez mais a atenção da sociedade pela iniciativa do ministro Humberto Martins, presidente do STJ, de receber pessoas com os mais diversos tipos de demandas. Assim, os cidadãos têm acesso ao Poder Judiciário de uma forma ainda mais próxima. Quando aproveitam para conversar e tirar dúvidas, desde assuntos sociais ao funcionamento do poder público. Nosso encontro Fale com o Presidente tem sido um sucesso absoluto. Já estamos na oitava edição. As pessoas procuram a presidência através da ouvidoria. São selecionadas assuntos diversos e nós buscamos equacioná-los e, ao mesmo tempo, dar respostas às pessoas. Não quer dizer que sejam todas resolvidas, mas todas são ouvidas e adotadas providências. Ou seja, é o tribunal próximo do cidadão. É a confiança das pessoas no Tribunal da Justiça, no Tribunal da Cidadania. Por isso que eu digo que vamos dar as mãos magistratura e cidadania, porque, na verdade, somos apenas instrumentos do poder. Proprietário do poder é o cidadão, é a cidadania.